Manda vagabundo pra casa do satané Isso aqui é o bote, porra, é a Polícia Federal Subimos a favela pra buscar o pitbull Foi lá em Santos na madrugada fria Não sobrou ninguém depois daquela balaria Esquerda, vai! Esquerda, vai! Esquerda, vai! Esquerda, direita, vai! Esquerda, direita, vai! Turma, mal! Turma com atenção, turma dispensado Para apresentação, sentindo! Gole! Porra! Porra! Aqui ó, o 07, não tá fingindo, tá machucado não Ele tá machucado mesmo Com licença, coordenador O APF Azevedo Subcoordenador do 15º curso Que operações táticas Apresento tudo pronto Para a formatura Tudo apresentado, tudo No meu comando, tudo Esquerda do Sato! 29! 29! 29! O APF Glau é coordenador do curso do COT Me ralou muito no meu curso Antigo aqui Esse é o momento mágico entre o coordenador e o turno, galera A pressão em cima do coordenador é muito grande durante o curso inteiro Parabéns, formando! Lapidar esses diamantes aí não é pra qualquer um não Muita responsabilidade, é muito novo Muita emoção e muito dinheiro envolvido nisso Dinheiro de vocês, né? Do contribuinte Não sei nem é muito fácil É A gente já já buscou um pequeno Meu Deus Eu tenho muito corajosa Ele já te deu alguma mudinha Dói Obrigado equipe Vai, Ñgua Chirica! Muito bom, 24. Eu tive aonde ter contato com o turno, tanto na aula inaugural, que eram muitos ainda, a gente não conseguia identificar muito bem ali quais já seriam potenciais cotianos, mas eu tive o privilégio também de participar do teste de luta deles e todos que estavam lá se formaram, no mesmo turno que estava lá no teste de luta. Inclusive, o colega que eu não lembro qual é, acho que não sei se foi o 09 ou o 03, se machucou no teste de luta, o ombro do cara deslocou, meu irmão, e o cara está aí, ancor, ancor mesmo, acho que é o 03 aqui da frente. Então, meus amigos, cara são de aço. Eu não sei quantos iniciaram o curso, né, porque muitos ficaram no TAF, depois na semana administrativa, antes de começar o curso, alguns também já saíram, já senti uma pressão ali, e antes da aula inaugural, outros ainda saíram, e na aula inaugural ainda era grande o curso, né. Cara, eu nem imaginei que a gente fosse conseguir fazer esse conteúdo aqui pra vocês. Tá dando pra ouvir aí o áudio? Vai dar pra ver, filma, filha. Vem cá. São sete, são sete os novos cotianos. É isso aí, galera, agora é festa, agora é festejar, os caras aí têm que festejar muito. Agora eles vão ser submetidos a novas provações, né, agora é vida real, agora é guerra de verdade. Mas é uma vitória muito difícil de ser conquistada agora aqui, que a gente tem que comemorar, a gente tem que comemorar todas as nossas vitórias, galera. Isso aí não são só eles, não, a gente também, na nossa vida pessoal, cara. Essas conquistas já devem ser comemoradas, sempre. E a ver esses caras aqui não é pouca coisa, não.